Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e eu também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 12 anos e nesse vídeo a gente vai conversar como você deve fazer para se preparar para a prova discursiva do TJDFT eu vou deixar aqui para você a minha opinião e aí a gente vai debater um pouco a respeito disso antes da gente começar a trocar essa ideia propriamente dita, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações, comente aqui se você concorda ou não com a minha opinião qual que é a metodologia que você adota e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que podem se interessar por esse vídeo que esse vídeo pode ser um diferencial na preparação delas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa Bom pessoal, a prova discursiva do TJDFT, como vocês já sabem, ela é eliminatória e também classificatória o que significa dizer que se você não atingir a pontuação, você está fora e que ela vai mudar a sua ordem no ranking de aprovados a prova subjetiva é aplicada no mesmo dia da objetiva, por isso que começa 8 horas e vai até as 13 então ela tem 5 horas de duração e geralmente essas provas mais demoradas é porque aplica a objetiva e a subjetiva tudo no mesmo dia ela tem duas questões, dois casos aí de conhecimentos específicos o que necessariamente implica dizer que para analista judiciário, área judiciária, vai cair direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal lembrando que você deve fazer no mínimo 15 pontos e a pontuação máxima que você pode fazer são 30 pontos serão 1.200 redações corrigidas para ampla, 300 redações corrigidas para cotas e a divisão de pontuação, ela vai ser mais ou menos assim, 12 pontos, o seu domínio no tema 12 pontos, coesão e coerência, a lógica de argumentação entre os parágrafos, entre o desenvolvimento de ideias 6 pontos na parte gramatical e aí como é que funciona? em relação ao vocabulário, você pode atingir 2 pontos, mas você não pode ter erro de vocabulário cada erro de vocabulário seu é descontado 0,2 pontos em relação a norma culta, você pode atingir até 4 pontos, caso você não tenha nenhum erro mas de cada erro que você tiver, serão retirados aí 0,4 pontos como é que eu acho que você tem que se preparar para esse concurso? bom, essa prova, ela não falou exatamente qual vai ser a matéria que será cobrada, certo? então, como é muita matéria, a gente vai partir da premissa do que? fazer o básico bem feito, fazer o feijão com arroz e o que significa isso? significa, galera, que você não pode querer dominar todo o conteúdo daquela matéria por exemplo, direito civil, parte geral, parte especial e aquele código civil inteiro direito penal, parte geral e parte especial e legislação extravagante e assim sucessivamente, você tem que focar em ser bom no tronco base dessas matérias, certo? parte de princípios, a parte que vem estudando logo ali depois de princípios por exemplo, direito penal você vai ter que manjar muito a parte geral, certo? teoria do crime, aquela parte chata ali de teoria do crime e aí, eu acho que o grande segredo é você se preocupar e mandar muito bem na parte básica das matérias porque se você se preocupar em abranger tudo aí, vai acabar que você não vai abranger nada porque você não vai ter tempo para ver com a profundidade necessária e memorizar tudo, todo o conteúdo de todas as matérias então, o foco é mandar muito bem nas básicas e aprofundar somente quando for extremamente necessário quando é que é extremamente necessário? quando as questões de prova objetiva sugerem então você vai ler os artigos de lei daquela situação e até mesmo você vai ler uma explicação doutrinária ver um vídeo em alguma parte que você tenha dificuldade mas a regra é que você aprofunde somente quando for extremamente necessário uma outra forma também de você aprofundar quando for extremamente necessário é refazendo questões discursivas da própria banca FGV eu faria questões de outros tribunais antigos aplicados pela FGV e também faria questões da prova da ordem, certo? pegaria ali algumas questões dessas matérias-chave e desenvolveria ali aquelas ideias eu iria ver quais foram os temas cobrados na prova da ordem marcaria no meu VADMEC para eu poder saber marcaria com uma cor diferente né para eu poder saber que foi cobrado em prova discursiva e aí o meu estudo ia ser basicamente esse focar muito no tronco ali na parte principal de cada matéria e as partes especiais expandir para as partes especiais apenas quando eu tiver indicativos de que existe uma possibilidade de cobrança que é através das questões de prova objetiva antiga e do treinamento através das questões subjetivas beleza pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço e até o nosso próximo vídeo